Agora eu estou sabendo que a NASA fez um projeto de nome Bluebeam. O que é esse projeto agora? Bom, esse projeto Bluebeam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa. Isso partiu da NASA? Na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião até para direcionar melhor o rebanho. E para onde será que eles querem direcionar o rebanho, esse novo projeto? É uma curiosidade. Particularmente uma parte para o abate. Uma parte para o abate total. Com certeza? Com certeza. Nossa! Com certeza. O projeto Bluebeam foi visionado pela NASA sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto começou a ser executado, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de sair. Isso ocorreu através do jornalismo. do jornalismo. Isso surgiu onde? Isso foi um jornalista do Canadá. Ah, o Canadá que começou a abrir a corneta, né? A ideia foi desse jornalista do Canadá? Não, o jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. É, porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar esse suposto projeto. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais três repórteres. Se eu não me engano, o nome dele é Sergei Mohawk. E chegaram a conclusão? Não, porque os quatro morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Sem que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. Bom, Lu, uma coisa que é interessante que vocês colocam aqui... Nossa, eu perdi a voz. Pois é. Os quatro, galera do céu, não estou acreditando. Os quatro morreram do coração no mesmo dia? Na mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Então, existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. Mas isso foi espalhado pela internet, né, Joana? Está espalhado na internet e o projeto Bluebeam é para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Inclusive, esses dias, os evangélicos estavam avisando sobre ele. Isso. Mas e a religião católica? Como ficaria nisso? Ficaria nisso. Embutido nisso aí também? Com todo o poder da Igreja Católica? Onde o Papa fala com os ETs, com várias espécies, inclusive? Eu estou afiada, viu? Afiada, né? Eu estou afiada. Acontece que há um consenso do que se vai fazer no futuro. E, no desenrolar, nós vamos ver alguns vídeos do que vai te deixar com mais certeza do que está acontecendo. Você vai perceber que o cristianismo vai se unificar, que o povo árabe vai se unificar, na parte da África, também vão se unificar, tudo baseado nesse projeto da NASA. Aí você fala assim, mas como vão fazer isso? A NASA, agora vamos falar sobre esse projeto. A NASA, ela quer projetar imagens holográficas nas grandes alturas, na atmosfera, perfeitas. Eu quero saber como são essas projeções holográficas. Nós temos um videozinho, né? Temos. Vamos passar para a galera entender, mais ou menos, inclusive eu, que eu quero saber o que está rolando aí. Vamos lá, galerinha do bem. Joel, essas imagens são projeções holográficas, é isso? Isso. Foram confundidas com mísseis, na China, por exemplo, que nem passou lá, aqui nos Estados Unidos. Dá uma olhada, uma projeção feita, outras projeções em espirais, nas lúmeres. Essas projeções? Do espaço. Do espaço, de satélites que contém e qual é a intenção de quem coloca essas projeções? Olha lá, na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. É. Então, qual é a intenção? A intenção desse daí era teste. É só teste? É, fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado, já. Na realidade, ele era para estar começando a ser executado agora em 2013, né? Exato. É, já tinha que ter começado há dois anos atrás. Mas, algumas pessoas que combatem que esse projeto não existe, dizem, eles usam o seguinte argumento, para fazer essas projeções holográficas, precisa de 60 satélites de projeção. Fora da Terra, né? E que, se alguma coisa desse tipo fosse feito, todo mundo ficasse sabendo. É, só que o ônibus espacial levava três desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus espacial. E nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Na realidade, o projeto Bluebeam é uma forma de domínio imposto pelo medo, pela NOA, que é a nova ordem mundial, que visa dominar as pessoas por meio da religião. Então, pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa? Conotação religiosa e negativa. E negativa. Porque eles vão usar religião e grandes avatados que estiveram aqui, né, Joel? Isso. que na realidade é uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, inicialmente. Mas será que vai ser fácil isso acontecer? Sim. Porque o que eu penso é a briga com a Igreja Católica, que é muito poderosa. Não, ela vai estar nisso. Até onde pode afetar o ser humano, que é o nosso interesse? Até onde? No primeiro plano, que vai afetar toda a humanidade. E, entendemos que ser muito lúcidos. Mas como você tem certeza disso, que vai afetar a humanidade? Se for colocar no projeto conforme foi denunciado, realmente vai afetar, porque a humanidade... Como foi denunciado? Foi denunciado pelos jornalistas que morreram. Todo o projeto Globim, porque ele vazou a informação da NASA. Certo. Alguém da NASA passou a informação. Passou a informação. E eles começaram a pesquisar e morreram em lugares diferentes. Nós fazemos até um documento. Mas deixaram algo escrito. Deixaram documentos. Eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Tanto que existem testes do projeto Globim na África. Nós fazemos aí imagens para você ver como que funciona. O que acontece? Vamos falar para o público em geral. Eles têm os satélites e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então, elas projetam a holografia. Por que eles estão espalhando esse chemtrails também? Para formar tela. Para formar um tipo de uma tela para que possa projetar também esses seres. Ou seja, vai ter projeção de Jesus Cristo, Buda, Maomé para que haja uma unificação das religiões. Porque eles estão vendo que... E o público vai pensar que é Jesus mesmo. As pessoas vão pensar. Até porque existem profecias que dizem que ele voltaria. Maomé também promete retornar. Mas tem aí dentro também, vai explicar direito, uma questão que eles vão, nesse projeto, vão mostrar uma suposta vazão alienígena. É uma fraude. Mas eles vão dar a entender para a humanidade que nós seremos invadidos. Nós temos... O projeto, ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som. Um som que é emitido nessas ultra baixa frequência que você tem a impressão que está falando dentro da sua cabeça. Entendi. Então você vai ver a imagem e vai ouvir dentro da sua cabeça essas vozes falando na sua língua, tá? Mostrando que o Messias voltou ou coisas desse tipo. E de onde vem? As... Elas... As vozes. As vozes, elas estão já... Tem muito poste falso. Existem muitas torres de igrejas que são antenas. Que são utilizadas por isso. Árvores. Eles estão utilizando... Camufladas, que são antenas. Então vai haver uma replicação. É enviada do arpe, bate na atmosfera e depois ela vai replicar. Então ela vai atingir toda uma parte... Mas o que eu vou ouvir? Você vai ouvir a mesma coisa? A mesma coisa. Todo mundo vai ouvir a mesma coisa? Isso. A mesma mensagem? Só que dentro da cabeça e não pelo ouvido. Pra que as pessoas não tenham dúvida. Ou seja, é um show tecnológico pra impor um sistema religioso único no planeta. Entende? Que é uma forma de... condução das massas pra finalidade que eles desejam. É. Você sabe que eu até acharia interessante a unificação. Eu acharia interessante desde que fosse pro bem. que fosse uma verdade, não que fosse uma ilusão também, né? É. Mas eu sei, eu tô confusa. Na realidade, a intenção desse projeto Globim não é positiva, né? Não é, Geraldo? Bem, a gente tem que entender que já muito sangue derramou por causa de invergências religiosas. A gente tem a nossa terra aqui, o nosso planeta. E continuam derramando ainda. Continuam. E não param. E não param de derramar sempre. Mas eu acho que o povo vai confundir, porque... Claro que vai. A Bíblia tá escrito que ele vai voltar. Exatamente. De repente, se eu vejo uma imagem dessa projetada... Você vai convencer que não? Eu vou achar que ele tá voltando. Eu já vou delirar, né? Todos vão, né? Mas e aí? Todos vão. Se você tem a predisposição a ver milagre, quem vai te convencer do contrário? Depois de uma visão dessa. Ninguém, né? Ninguém te convence do contrário. Então você começa a fazer parte daqueles iluminados que viram Jesus, a Ave Maria, a Virgem Maria, que viu Buda. E todos vão ver ao mesmo tempo? Isso. Cada região a sua. Cada região a sua. Mas em determinado momento, né, João? Aparece um deus. O que seria a região? Por exemplo, na Índia. Eles vão ver o Krishna. Uma grande parte da Índia que tem a questão do Krishna, Shiva, vão ver esses deuses. Mas em determinado momento, esse projeto Mubli vai fazer o quê? Eles vão pegar todos esses deuses e vão se unir numa única coisa. Ok. Eles fizeram, deu certo. Unificou. só existe uma religião. E aí? Não, isso é impor o falso messias. O que nós estamos tentando falar para vocês é que isso é impor um falso messias, um falso deus. Você acreditaria num deus digital? Então, isso que o João está... Nós estamos tentando... Aí a última fase do projeto, a última fase do projeto é a resposta que você está me pedindo. Eles, através das descobertas arqueológicas, das projeções holográficas, tá? Da voz dentro da cabeça. Aí eles vão passar a seguinte informação. Estamos sendo invadidos por alienígenas. Começou a Guerra Santa. Pois é. Arrebatamento chegou. E aí? E aí eu pergunto. Nossa população vai se reduzir rapidinho. Irmãos contra irmãos. isso está bíblico. As guerras vão pintar mais ainda? Só que dessa vez sob controle total. Sob controle total. Então, a população vai se reduzir. E esses alienígenas são do mal, né? Porque como existe o ser humano do mal, o alienígena também... São projeções holográficas que eles vão fazer de invasão. Eles só vão fazer isso para um medo à população. Mas existem os alienígenas do mal, né? Existe. Existe. Isso nós já pudemos ver. Quem olha o céu e acha que todo o objeto voador é gente do bem deveriam ser mais ponderados. A finalidade, inclusive as pessoas que participam de igrejas evangélicas, eu estive conversando com evangélicos, eles estão sendo comunicados dentro das igrejas evangélicas sobre o projeto Bluebeam. Mas você acha que esses caras inteligentes que comandam as igrejas evangélicas porque eles são inteligentes, informadíssimos e super cultos. Eles não sabem? Eles sabem. E você acha que eles não vão seguir? Na realidade, nós estamos num planeta onde o cifrão reina é a consciência de ela seguir. Claro que vai. Mas eles fazem parte do plano. Claro que fazem. Veja bem. Você veja bem, se pessoa, se pessoa numa política tão pequena como a do Brasil, a pessoa se vende e fica faltando água para a gente aqui, represa vazia, empresas aí do ramo de refrigerante, cerveja, dominando as nascentes e está tudo quieto, está todo mundo certinho, quietinho, sem fazer nada. Tchau. Tchau. Tchau.